A falta de iluminação no Parque Leolídio de Ramos Caiado provoca riscos para os moradores e para os comerciantes da região também. A situação está assim desde agosto deste ano. Tudo provocado pelo roubo de fiação elétrica. A imagem refletida na escuridão do lago é dos prédios que ficam ao redor do parque. Quando anoitece, a beleza do lugar fica escondida. E o pior, a falta de iluminação aumenta o medo e a insegurança dos frequentadores. A gente não tem uma segurança, não tem policiamento aqui e não tem iluminação. E falaram que tinha roubado os fios e a gente está esperando providência dos responsáveis para que venham fazer, para a gente ter uma qualidade de vida melhor. O Parque Leolídio de Ramos Caiado foi inaugurado há 12 anos no setor Goiânia 2, região norte da capital. Em toda a área de lazer existem os postes, mas as luminárias estão apagadas. Durante a noite, quem frequenta o lugar precisa dividir espaço com os veículos na rua ou reduzir o trajeto para fazer uma caminhada, por exemplo. Chega aqui e não pode contornar todo por conta da iluminação, tem que dar meia volta. E atrapalha o treinamento. Exatamente, quebra a nossa rotina por conta dos horários que não podem mais ser flexíveis como eram antes. Que a gente poderia virar às 8, às 8 aqui simplesmente não tem condições. Segundo os moradores, o problema persiste desde agosto deste ano. Foi provocado pelo roubo da fiação elétrica do parque. A C-Infra chegou a colocar parte da iluminação para funcionar, mas os bandidos agiram de novo, deixando o Parque Leolídio de Ramos Caiado numa escuridão total. Olha lá, lá na frente a gente já encontra aqui uma pessoa que está correndo aqui nessa trilha do parque ao lado do Goiânia 2. Opa, boa noite, licencinha. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. A gente está observando você sozinho aqui correndo no interior do parque, não tem medo não? Olha, é perigoso sim, mas é um corário que eu tenho para poder fazer uma caminhada, uma corrida é esse. E o perigo é muito grande, é esse matagal aqui. A gente corre aqui e não sabe o que vai aparecer dali. A gente já observou você bem de longe, né? E se fosse um bandido? Pois é, se fosse um bandido eu tinha rodado. A iluminação por aqui só funciona na entrada principal do parque. O único lugar que os bandidos ainda não furtaram é a fiação elétrica dos postes. Mariana é dona deste quiosque. Ela reclama que além da insegurança, a escuridão provoca prejuízos. Porque o pessoal chega aqui para fazer caminhada, vê esse escuridel que está e não vai fazer caminhada. Então vão embora, aí consequentemente não gastam no quiosque, não tomam água de coco, porque não fez a caminhada. Então para nós é prejuízo. Obrigado. Obrigado.